Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. O jogador é encontrado sem vida e torcedores choram muito. O lateral esquerdo César Borda, de 25 anos, foi encontrado morto em seu apartamento pelo próprio pai na manhã da última quarta-feira. 27. O jogador defendiu a Urquiza, que milita na primeira B metropolitana, que equivale ao terceiro escalão do futebol argentino. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.